Após um ano desde a assinatura da ordem de serviço, as obras da ponte prefeito Paulo Osnimai estão 90% concluídas. A estrutura que ligará as ruas Uruguai na margem direita e a Padre Nóbrega na margem esquerda tem 142 metros de comprimento, 23,65 metros de largura e contará com quatro pistas, um canteiro central e espaços para pedestres e ciclistas. O pavimento do local foi concretado nos últimos dias e agora a empreiteira finaliza a montagem das ferragens das barreiras de guarda-rodas. A parte central da travessia e todo o lado da margem esquerda está com a parte estrutural concluída. Os últimos acabamentos serão feitos até o dia 18 de dezembro, onde a empresa fará uma pausa para o recesso de fim de ano. A retomada dos trabalhos ocorre no início de janeiro, quando será feita a pavimentação, sinalização e iluminação da nova ponte.